Música Direto aqui da Mesoclínica, hoje nós vamos falar com o Dr. Márcio Wagner, que é cirurgião dentista e está fazendo pós-doutorado em osonioterapia. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Dr. Márcio, antes de nós começarmos o nosso assunto, sabe que as pessoas não imaginam que a Mesoclínica é um espaço que contempla tantas coisas na área da saúde e da beleza, não é? Isso é importante a gente falar. Claro, então na realidade assim, quando nós temos que falar em saúde, saúde ele é um conceito único e amplo. Antes se falava saúde do corpo, saúde da mente, saúde da boca, tudo é saúde. Então pensando nesse conceito amplo, que existe a Mesoclínica. Claro. Então nós tratamos de saúde no geral. Nós tratamos toda a nossa parte médica, nós tratamos toda a nossa parte odontológica, porque saúde é um bem único de todo ser vivo. Com certeza. E assim, gente, a Mesoclínica, como sempre foi muito visionária, ela já existe há 30 anos e sempre trouxe tratamentos revolucionários, sempre coisas novas, sempre esteve à frente do seu tempo. A Mesoclínica, ela é uma adepta, vamos dizer assim, da osonioterapia, não é, Dr. Márcio? Principalmente na odontologia, não é? Sim. Então assim, cara, a osonioterapia não é modismo. A osonioterapia é uma técnica reconhecida e que realmente funciona. Para teres uma ideia, ela foi amplamente utilizada na Primeira Guerra Mundial. Ela é uma coisa antiga, não é? Exatamente. Só que ela foi deixada um pouco de lado, porque não se entendia muito bem como é que ela funcionava. Sabia-se que ela funcionava, mas faltavam alguns detalhes a gente explicar o porquê que ela funcionava. Tanto que a osonioterapia funciona, que ela já é aplicada em serviços de saúde pública, como Portugal, Espanha, Cuba, Alemanha, Itália, Rússia. Então eu sempre, quando eu vou fazer uma palestra, alguma coisa, eu mexo com o pessoal da plateia e diz assim, será que o metabolismo do russo e do alemão é diferente do metabolismo do brasileiro? Não. Cortou mesmo, né? Então assim, a osonioterapia funciona para diversas doenças. E é importante ressaltar que ela é um tratamento coadjuvante. Claro. Ou seja, se você tem uma enfermidade, você vai fazer o tratamento padrão e a osonioterapia serve para potencializar os resultados daquele tratamento padrão. E potencializa mesmo pelos depoimentos que a gente tem ouvido, não é? Exatamente. Quando nós falamos um pouco assim de odontologia, que é o meu chão, osonioterapia, nós utilizamos ela para tratamento de canal, nós utilizamos ela para tratamento de gengiva, nós utilizamos para cirurgia em geral. Então nós sabemos, Carmen, que a boca é o meio mais infectado do organismo. Sim. É o meio que mais está propenso a bacterimias, a infecções. E o que a osonioterapia faz? Ela combate de forma extremamente eficaz todos esses focos infecciosos que nós temos. Lembrando sempre que ela é coadjuvante, ou seja, sempre a boa prática odontológica em primeiro lugar. E com isso nós temos tratamentos mais rápidos, mais seguros, mais eficazes. Cicatrização é muito mais rápida também. Cicatrização mais rápida, menor morbidade. O que é a morbidade? É aquele desconforto pós-operatório. Sim. Ai, eu fiquei com dor. E a gente fica com o dia estragado. Exatamente, exatamente. Então a osonioterapia também auxilia nesse processo, porque ela regula o nosso processo inflamatório. Processo inflamatório é importante? Sim, é importante. O que é indesejável? São aqueles fatores secundários, dor, edema, desconforto, isso ninguém quer ter. A osonioterapia veio para também auxiliar nesse setor. Tudo isso quando corretamente planejado, diagnosticado e executado. Isto é a osonioterapia para a saúde. E a Mesoclinic é fã da osonioterapia, não é? Fã da osonioterapia. E eu conversei hoje com o doutor Marcius Wagner, que é um estudioso. O doutor Marcius Wagner, sempre que a gente vem aqui, aprende demais com ele, porque ele está sempre, sempre à par de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, não é? E trazendo aqui para a Mesoclinica. A Mesoclinica que é esse espaço muito bacana, e que trata os seus clientes, não é? Da beleza, da saúde, sempre associadas uma coisa à outra, não é, doutor Marcius? Exatamente. Nós não dissociamos mais isso daí. Saúde e estética andam lá, lá. Com certeza. Até porque a gente com autoestima lá em cima, a gente fica mais imune, né? Com certeza, com certeza. Obrigada, doutora. A Mesoclinica fica aqui na Américo Vespúcio, número 27, no bairro de Henópolis.